Essa mulher chama a Maria, né? Aí ela, o marido dela, depois o marido faleceu, ela ficou em casa e usava estefala labisônio, né? Aí ela foi atravessar o corvo, tinha um pano branco no corvo, primeiro lavava a roupa e estingelava dele, né? Enxugar. Tudo bem. Quando ela pulou a cerca para ele apanhar a roupa, olha o poicão que eles falam labisônio, né? A mulher desmaiou. A mulher desmaiou na beira da seca. O pano ficou lá onde ela ia apanhar. Aí vinha o valício aqui. Tudo bem. Aí quando, a Maria morreu ali, Maria, os vizinhos, né? Ela tá deitada, mas porque desmaiou. Na casa do bicho, que era o porco, era o labisônio. Olha pra você ver. Aí eles apanharam ela, mexeram com ela por dor. O que que é, Maria? Ah, que eu fui apanhar aquele pano ali, esse porco chegou perto de mim, né? Meu pai ia ir embora, né? Que era o labisônio. O porco apanhou, ela foi na cama. Naquele tempo não usava médico, né? Foi dando ela umas raízes e tal. A mulher viveu muito tempo, muito tempão depois de morrer. Mas muitos anos que a vida. Foi isso aí. Mas então ela falou que o labisônio parece um porco. Parece um porco. O labisônio. Meu bisavô, um dia tinha uma porta no chiqueiro, ele pegou uma raiz mandioca e chegou da janela e traçando a mandioca. E o porco comendo com aquele desespero. Comendo, 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 comendo comendo com aquela ganança. Quem foi falou assim, ô Mariquinha, essa porca hoje está comendo com desespero danado. Eu vou sair, vou lá no chiqueiro ver se é a minha porca mesmo que está aqui. Quando ele sai do terreno que ele vai lá no chiqueiro da porca, o porca estava roncando, mesmo espichado, dormindo. O labisônio, ele picou a mandioca, o labisônio comeu a mandioca e foi embora. E ele ficou pensando que estava tratando ela na porta ali. Porque na labisônio antigamente não tinha esse cabelo. Porque antigamente tinha labisônio. Hoje um dia é capaz que não tem nada. Não é mais que essas pessoas assim, né? Ele morreu também. Tem uma mulher que só foi viajar, mas o homem. E que o homem agarrou, na hora dele virar labisônio, ele foi, mandou ela esperar que ele ia voltar, que ela foi esperando. Ele demorou, ela foi subir em cima de um pé de goiabeira. E a manta do menino caiu no chão. Uma manta vermelha caiu no chão. Ele já tinha virado um labisônio, chegou e rasgou a manta assim, ó. E comeu. Quando era no outro dia que ele deitou no cor dela, para a manta poder... Não sei se ela mandou aquela tapioa nele. Que ele deu uma risada, ela viu a Arlinha. Falou, ah, seu sem vergonha. É você que virou labisônio e veio com a manta do meu menino. Labisônio. Quebrou o incandelo nunca mais. Porque a pessoa, para a manta poder virar labisônio, se tiver uma pessoa que sabe que é bom o incandelo, não vira mais. A Cidade de São Paulo A Cidade de São Paulo É, aqui mesmo em Cixueira. Nós morávamos aqui, em uma itávia para São Paulo. E eu aqui, meus meninos, indo de noite. Dava coréia, meu cachorro não parava. E aí a gente viu uns bat, sim. Eu mesma acordei um dia, nós no diretor, todo um barulho da casa. Pisando, casas pisadas e balançando a orelha que nem um trem mesmo. Mas eu fiquei quieta, vai. Está indo lá no terreiro, não vai entrar, não. Esse tinha, o lobisomem tinha mesmo. O povo antigamente falava que tinha, tinha mesmo. Na quaresma. Era só entrar na quaresma e a gente já via um contando que tinha visto um trem, ou falava que via outro. E Deus ajudou que acabou, moço. Graças a Deus, acho que é porque é como você um dia falou, né, que antigamente também tinha muito filho, tinha homem e mulher, os homens viravam lobisomem e as mulheres viravam lobisomem. Isso acabou. Está tendo pouco filho agora. Não chega a ter sete para nascer o lobisomem nem o lula. Não está tendo sete. É raro. Só estou muito longe. Está tendo não. Ele falava assim, que diz que tinha o lobisomem saia, era meia-noite. Saia meia-noite e naquele lugar onde é que tinha porco, eles ia, lamiava, no lugar que os porcos lamiava. Isso que subia também nos pés de goiaba, onde os porcos comiam goiaba, né, que eles iam lá também e comiam as goiaba rindo com os porcos. E até que o marido desse homem foi uma vez, foi assim, que a mulher pegou e ela não desconfiava que esse homem saia todo dia meia-noite e que ela não desconfiava que era ele. Então foi um dia meia-noite, ela falou assim, gente, o marido está saindo uma hora dessa, por que será que ele saiu? E ela foi, pegou, disse que tinha um menino, um menino novinho, e o menino tinha um corinho, que era a tafranela vermelhinha, que eles enrolavam no mínimo. Então quando ela chegou, que ela foi para olhar para ver se era ele, que ela viu que era um bichão preto, ele foi, bocou o corinho, bocou o corinho do menino e ela correu de medo, o corinho saiu com ele e ela correu. Não ela correu quando foi, depois, quando ela chegou, ela falou assim, gente, eu vou. Ele ficava verete, quando ela deitou no colo dela, que ela olhou, estava a linha vermelhinha nos dentes dele, que ele tinha bocado, que se tivesse lá, se ela tivesse deixado, ele tinha pegado o menino. E era o filho dele, e esse homem saía meia-noite, enfim, e ela pensava que não era, que virou lobisomem, e era ele que era lobisomem. Era contado, eles contavam isso, mas se foi a verdade, eu não sei, só que eles contavam isso para nós, que era assim, esse lobisomem. Bom, de lobisomem, eu lembro que, quando eu morava no sítio, aqui embaixo no colo, tinha uma mulher que morava lá, então, ela teve um dia que ela passou muito medo, que ela achou que era mesmo o bicho, né, que ela saiu, aí diz ela que viu os trupelos, né, nas pedras, aí diz ela que o que era começou a ir nela, aí diz ela que pediu, né, falou, Maria Valemos, não, ela falou, Maria Valemos, quando ela falou assim, ela falou, Maria Valemos, ela pelejava subindo a seca, né, mas os pau da seca estavam podres, aí ela, ela caía, os pau quebravam, ela caía, e ela gritando, aí ela diz, ela quando falou, Maria Valemos, o que era sumiu, né, então, ela ficou meio cismada, que podia ser isso. Conheço, eu creio que, dona Ciccione, já deve ter contado, uma daqui do Cor Grande, né, que a mulher viu, seu lobisomem, da seca, é, a Maria Valemos, isso, é essa que eu conheço, eu era pequenininho ainda, ah, você lembra dessa? Eu morava aqui embaixo, um pouco mais abaixo, a casa do meu pai, era aqui, uns 200 metros pra baixo aqui, daí de casa, a gente escutou o barulho, assim, mas só escutou o grito dela, ou vocês escutaram algum barulho? barulhada da mulher gritando, né, e os vizinhos, portanto, foi uma gritaria sem fim, como não é muito longe, aqui pra baixo, ouviu-se o barulho, mas o lobisomem, ninguém viu, eu não vi não, 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 nós estávamos tomando farinha, não, não vi não, não vi não, e minha, estava, e minha tia foi na casa da minha avó, que era do outro lado do coigo, ela é a filha dela, aí ela já lembrou que tinha deixado uma roupa, no lapelo, quando ela se passou, elas viam um porco preto, correndo atrás de elas, e já estava quase, quase, elas gritando socorro gerado, que era o marido dela, da minha tia, e de lá de casa, todo mundo escutou, meu pai, meu irmão, Joãozinho, que mora aqui na Cachoeira, ele saiu correndo com foice, a farinha que a vizinha de mãe estava torrando, farinha madioca, queimou a torrada de farinha toda, aí ela só parou de, ela só coisa, porque ela lembrou, me vá Maria Valeme, quando falou essa palavra, desapareceu, e aí ela acha que é um lobisomem, achou que era um lobisomem, que deu na, estava na Coreia, mas achava que era um lobisomem, minha mãe foi na casa da mãe dela, quando ela vai embora, mais uma irmã minha, e pulou nela no caminho, ela subiu na seca, e a seca, e ela garungou, gritou Maria Concebida, quando ela gritou Maria Concebida, ainda arruinou ela, me vá Maria Concebida, foi dia de, de quarta-feira maior, da paixão, da paixão, traz muito tempo isso? já tem bem tempo, já, já tenho, acho que já está com uns 30 anos, que ela morriu, e elas falaram, como é que era o lobisomem? disse que era um poicão, com a barba branca, da barba branca, é, era grande? disse que era, que era um poicão, e aí, quando ela gritou, ele sumiu, ficou aí garrinho.